Eu nunca vou entender os pôneis desta cidade. Por todo lado, eles estavam vestidos pra festa e dizendo que estou esquisito. Ficavam me perguntando se eu estava nervoso. Será que se esqueceram que o casamento é amanhã? Ah, vai ver que estão animados pelo nosso casamento como eu estou. Bom, vão se sentir incrivelmente bobos quando perceberem que se enganaram com a data. Os convites estão errados! Aqui diz que o casamento é hoje! Mas eu consegui um bom preço por eles. A cidade toda recebeu os convites até as princesas confirmaram presença. Eu te disse que devemos ter fugido juntos. Minha nossa, o buffet, as flores, os músicos! Temos que antecipar tudo pra hoje. O quê? Cadê minha organizadora de casamento? Você me disse que faria tudo pela metade que os outros cobram. E aí você mandou convites pra todos os pôneis da cidade com uma data errada! Quer Muffin? Jogar Muffin? Muffin? My Little Pony My Little Pony My Little Pony My Little Pony Não imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão, fiel e forte, um grande coração Gentileza, cara certa E a magia está completa My Little Pony, nossa amizade hoje é tudo para mim My Little Pony, a amizade é mágica Eu realmente cometi um erro nos convites, eu me sinto péssima, doutor Isso deve explicar porque nunca recebi o meu Eu disse para o Crank que faria os convites a baixo custo Mas isso significava contratar alguém sem experiência com a impressora Um trecho da vida Ai, eu gostaria que tivesse um jeito de voltar no tempo para consertar isso tudo Voltar no tempo é um pensamento antigo, minha amiga Na verdade, eu estava trabalhando numa teoria de ponta para adiantar o tempo para vocês O trabalho da minha vida, décadas, séculos, sabe? De pesquisa e experiências E eu quase consegui Acontece que tem um feitiço mágico para isso Quem diria? Mas tem tanta coisa que a mágica não consegue explicar Onde a ciência e a matemática são as verdadeiras mágicas Como isso? Muito bonitas Ah, isso Os meus fogos sem chamas Nunca consegui descobrir como fazer que peguem fogo Afinal, como se aprende a fazer todas essas coisas? Estudei ciências a minha vida toda Desde uma experiência especialmente traumática de quando eu era potro Estou procurando maneiras do mundo ao meu redor fazer sentido A ciência pordece explicações de coisas que nunca pensamos serem possíveis Bom, por que foi que eu vim aqui mesmo? É, ai É porque, acidentalmente, eu mandei os convites de casamento do Crank com a Matilda Com a data de hoje ao invés da data de amanhã Pelos garanhões relinchantes Esqueci completamente E ainda tenho que mandar meu terno pro conserto Por favor Você tem que me ajudar Perdi a noção do tempo inacreditavelmente E esqueci que o casamento é hoje à tarde Você tem que me ajudar a encontrar a Herity Você só tem que ajustar o meu terno Você está todo pronto Entendeu? Você viu a Herity? Ela tem que alterar as mangas do meu paletó E tem que fazer isso já Ainda bem Eu sigo você Por que me trouxe aqui? A Herity nunca colocaria as patas Pelos garanhões relinchantes Eles têm estilo Cavaleiros Estou diante de uma calamidade Não pude deixar de notar o seu notável sentido de moda Podem me dar o nome do seu incrível alfaiate? Claro, cara O nome dele é Min Min? Que nome desafortunado Não, cara Tipo, eu faço a minha própria roupa Todos nós aqui fazemos Então você tem que me ajudar Preciso que reformem esse terno É uma emergência Foi mal aí, cara Mas aqui nós já vamos começar as finais Que palavra é essa que você está dizendo? Cara Eu não sei não, cara Mas adivinha O quarto membro não apareceu Se você jogar com a gente A gente reforma o seu terno pra você Sinto muito, cavaleiros Não jogue boliche A contagem e os pinos que sobram Simplesmente existem variáveis demais Variáveis? Que papo é esse, cara? É só jogar a bola reta Um momento Reta Muito bem Vou tentar sua técnica reta Pode ser doido o bastante Para funcionar Sabemos do que se trata? Do jeito que estão amontoados assim Eu diria que é um problema de amizade Ou um ataque de monstro Ataque de monstro? Nossa Eu vou tocar na cerimônia hoje à tarde E ainda não escolhi o que é que vou tocar Como é que vou ensaiar com um monstro Invadindo o Ponyville? Deve ser só um problema de amizade E vai estar resolvido em meia hora Ou mais ou menos isso Espero que sim Onde está o Pinkie Pie? Eu preciso da minha planejadora de casamento Essa não No dia do meu casamento Alguém precisa me ajudar Você Eu? Preciso antecipar um casamento inteiro de amanhã para hoje Mas ninguém me pede para organizar nada Desde que a Twilight veio para a cidade Entende da coisa? Eu era a melhor organizadora de toda a Ponyville Pode apostar Venha É melhor irmos para o salão Antes que aquele monstro derrube Ai, o que eu vou fazer? Matilda Me sinto tão mal por causa dos convites Tem alguma coisa que eu possa fazer? Flores! Você quer os arranjos da Matilda para hoje? Isso é terrível! Que horror! Mas que horror! Então não tem jeito de vocês fazerem isso? Nem temos as flores da Matilda ainda Muito menos os arranjos Isso é um desastre! Tá certo Obrigada mesmo assim Ah, vejam garotas Um ramo quebrado de uma das ilhas O quê? Ah, que horror! Mas que horror! Tenho que admitir Quando a Matilda disse que precisávamos desse local pronto para hoje Eu fiquei um pouco nervosa Com você do meu lado Eu sabia que a gente ia terminar a tempo Não tem nada como a melhor amiga Não é? Tudo é possível quando você conhece alguém tão bem quanto nós nos conhecemos O que foi isso? Tem um monstro atacando o Ponyville ou algo assim O que é desta vez? Uma criatura da floresta livre sempre? Ah, deve ser só um urso abelhudo Você disse urso abelhudo? Ele me achou! O que você está dizendo, Bombom? O meu nome não é Bombom É agente especial Sweetie Drops Trabalho para uma agência secreta anti-monstro em Canterlot Ou ao menos trabalhava até o urso abelhudo desaparecer de Tátaros faz alguns anos O que você quis dizer com isso? Quando ele escapou, tivemos que lacrar a agência toda Até o último fio de evidência da existência da organização foi destruído Celestia exigia uma negabilidade completa O quê? Fui eu que capturei o urso abelhudo Tive que vir disfarçada pra cá pra Ponyville Onde usei o nome de Bombom Eu nunca pensei que ele conseguiria me localizar Mas agora aconteceu Tá dizendo que a nossa amizade se baseou em uma mentira Sinto muito, Lyra Eu não podia te contar pra sua própria segurança Mas, mas os almoços As longas conversas Os bancos em que sentamos Aquilo não era real? Era tudo real Você é minha melhor amiga Eu tenho que achar uma multidão onde me misturar antes de te pôr em risco Te vejo no casamento Tá bom Mas a gente vai falar disso mais tarde Preciso da minha aliança hoje Não importa o custo Desde que não me custe nada a mais Split, cara Mais difícil impossível Mas se você detonar e acertar agora A gente ganha esse treco Doutor Finalmente eu descobri como posso ajudar Seus fogos sem fogo se parecem muito com flores Eu vou usá-los no casamento Pelos carinhões relinquentes Wait Espera, os fogos sem fogo são extremamente voláteis Não sei qual é o estopim Podem disparar a qualquer momento Olha só o morso apelado Ainda tem muitas coisas que eu tô esquecendo Espero que o Crank se lembre de avisar os músicos A minha crina nunca ficará pronta a tempo Você tem que relaxar, gatinha Vamos dar um jeito em tudo isso Uma vez fizemos o cabelo de um pôni durante a cerimônia É verdade, é verdade Eles são mesmo os melhores Matilda, eu gostaria de dizer uma coisa Já me sinto como que dá família Você sente? Mas é claro Eu sou o Stephen Magnet A melhor peça do Crank Você é o Stephen Magnet? O que você esperava, hein? Um bicho papão? Conheço o Crank desde sempre Com certeza ele te contou daquela vez Que ele me salvou no lago congelajato, né? Você é o Stephen Magnet? Ah, eu sei, eu sei É típico do Crank deixar de fora os pequenos detalhes Como o fato de eu ser, sabe Um monstro marinho, certo? Eu simplesmente amo aquele jumento velho Sinto muito, Stephen Eu imaginava que você fosse um pôni E eu não sabia que vocês tinham vivido tantas aventuras juntos Oh, querida, você não sabe nem a metade Mas vou te dizer uma coisa Olha, eu conheço o Crank há muito tempo E a única coisa para a qual ele sempre ligou Foi te encontrar Mesmo? Bom, isso e a cura da calvície também Meu Crank é a coisa mais fofa, não é? Todo o estresse que eu me fiz passar hoje Todo o estresse que eu fiz ele passar E a única coisa que importa é que nós estamos juntos A festa não é a coisa mais importante O matrimônio é que é Pela graciosidade celeste Se você acredita nisso, meu bem Você está completamente enganada Todos esses pônis viajando para a Ponyville Usando roupas desconfortáveis Enfrentando uma longa cerimônia Você acha que algum deles liga para o matrimônio? Escuta, querida A festa é tudo Todas essas canções de casamento são tão comuns Quero que o casamento da Matilda com o Crank seja especial Obrigada, mas não tenho certeza Não tenho certeza de que isso seja adequado para um casamento Agora melhorou Não tenho certeza de que isso seja adequado para um casamento Para, eu vou me atrasar para o casamento Não tenho certeza de que isso seja adequado para um casamento Não tenho certeza de que isso seja adequado para um casamento O que é a vida? Nada mais do que a procura sem fim de uma Cutie Mark E o que é uma Cutie Mark? A não ser uma lembrança constante De que um mero ataque de um urso abelhudo Nos separa do esquecimento E a situação do coitado do crocodilo Com flanco sempre em branco Destinado ao mergulho existencial No rio da vida Em direção a um destino desconhecido Alguma coisa assim pode dar certo Como assim? Esqueceu no balcão? Eu pensei que você ia trazê-lo Ah, isso é simplesmente maravilhoso Eu cuidei do presente da Candence e da Shiny Armor Era para você cuidar desse, lembra? Bom, eu não posso chegar no casamento de cascos vazios Tudo bem, eles sempre choram em casamentos Geralmente só quando a cerimônia começa Esses fogos sem fogo parecem ainda melhores do que flores Atenção todos! Os nossos amigos conseguiram! Eles derrotaram o urso abelhudo! Oi E aí? Bom, você por acaso não mencionou a nossa conversa anterior Sobre a minha identidade secreta Para ninguém, não é? Não, de forma alguma E você não é a única a ter um segredinho, viu? Sabe aquela veia cara importada Que você estava aguardando para uma ocasião especial? Eu cozinhei e comi tudo É, um pacote todo É emocionante revelar nossos segredos mais profundos É pra isso que servem as melhores amigas Da próxima vez, você traz o seu presente e eu trago o meu Tá bom Aí está você! Meu terno desapareceu e isso é tudo que sobrou no meu armário Como é que eu estou? Você está brilhando como o sol Pelos carinhões elixantes? Olha a hora! É melhor se nós entrarmos Com licença Não consigo acreditar que eu perdi o meu cabelo Eu estou ridículo O amor da minha vida merecia mais do que isso Não se preocupe, Crank, meu amigão O bigode do Stephen Magnet vai salvar você Obrigado, amigo Não tem de que, meu querido Agora vai lá e casa com aquela fofa Bom, estão todos aqui? Tudo pronto, prefeita? Caros amados, estamos reunidos aqui hoje para unir esses dois em matrimônio Quando olho ao redor deste recinto, posso imaginar como o Crank deve estar desconfortável Mas também vejo muitos pôneis de todos os trotes de vida reunidos pelo amor O Crank procurou em toda essa nossa grande terra até achar a Matilda E não importa quais obstáculos os separavam O amor finalmente os juntaria da mesma forma que juntou todos nós agora É notável como uma história como a procura de Crank pela Matilda pudesse encher essa sala Com uma coleção inigualável de pôneis Isso faz perceber que cada pônei é a estrela de sua própria história E não são apenas as personagens principais das histórias que enriquecem tanto a vida É cada um Aqueles com papéis grandes e aqueles com papéis pequenos Se não fosse por todos os pôneis neste recinto E muitos outros que não puderam comparecer hoje As vidas de Crank e Matilda não poderiam ser tão plenas e vibrantes como são E então diante de todos esses seres amados Crank, você aceita essa burrinha como sua legítima esposa? Pode apostar que sim E você, Matilda, aceita esse burrinho para ser o seu legítimo esposo? Eu aceito Então tenho orgulho de dizer Eu os declaro Jack e Jenny É claro, eles precisam de amor como Estopim Como eu não vi isso? Sabe de uma coisa, amigas? É muita sorte morarmos nessa cidade Eu amo todas vocês Ai! Oh, foi aí que o urso abeludo me mordeu Desculpe Minha esposa Minha esposa Minha esposa Tchau, tchau.